Derrufem os tambores. Essa família é conhecida no mundo todo. Quem diria que esse cabeção seria um talento? Mais de 20 anos de sucesso. Acha mesmo que os garotos vão querer me beijar? Não, com essas sobrancelhas. É premiada. Ninguém pode negar, né? E agora está de casa nova. Surpresa, surpresa, garoto. Domingo, 11h30 da manhã. O dono dos maiores memes no Brasil está chegando. Eu, a patroa e as crianças. Pode triplicar isso pra mim? Você quer quatro cópias? Na tela da Record.